Se você está buscando uma TV 4K para comprar agora em 2024, que seja mais acessível no quesito valor, provavelmente já se deparou com o modelo D18000 da Samsung, que é uma TV da linha mais básica da marca lançada agora em 2024. Mas para você que está de olho nessa TV, tem alguns pontos aqui importantes que você precisa saber antes de comprar. E esses pontos eu te mostro nesse vídeo aqui. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta o Tec. E ó, não esquece que preço baixo está no grupo de descontos exclusivo aqui do canal. Link de acesso está na descrição e no comentário fixado. E o primeiro ponto é sobre a imagem que essa TV aqui vai te entregar, a experiência visual de forma geral. Afinal, você está buscando uma TV 4K mais em conta, mas ainda quer qualidade, né? Essa daqui, como eu citei antes, faz parte da linha mais básica da Samsung em 2024, que é a linha Crystal. Porém, ela é a melhor TV dessa linha. Nesse ano, nós temos dois modelos que representam a linha Crystal. O modelo DU7000, essa sim, sendo a mais básica de todas, que inclusive tem vídeo no canal sobre ela. E essa daqui do vídeo, a DU8000. Que é uma TV mais interessante em muitos pontos, sendo que a primeira coisa que você percebe de diferença entre as duas, embora isso ainda não seja um comparativo, é que a DU8000 é uma TV bem mais bonita, bem mais fina. Tendo ali apenas 3 centímetros de espessura. E é como eu falei, embora esse vídeo não seja ainda um comparativo com o modelo mais em conta, eu vou comparar alguns dados de imagem aqui, pra você ter uma ideia da diferença. Nos testes que eu realizei aqui no canal, o modelo DU8000, no quesito cor, atingiu 100% do espectro de cor sRGB, contra 97% da DU7700. 81% do Adobe RGB, contra 73% na DU7700. E 88% do espectro de cor DCI-P3, contra 74% na DU7700. Então, é como eu falei, as duas são de uma linha mais básica. Porém, aqui, já dá pra ver que o modelo DU8000 já entrega mais qualidade. Então, dessa linha, se você tá procurando, essa daqui já seria uma melhor opção. Ao menos nesse quesito aqui de cor, tá? Mas relaxa que o comparativo mais detalhado entre as duas tá pra sair. Essas cores mais interessantes no modelo DU8000, se deve a uma tecnologia que só tá presente nela, que é a Dynamic Crystal Color. Um recurso da Samsung, uma tecnologia que impulsiona um pouco mais as cores, deixando-as mais bonitas e mais vibrantes. Quando a gente compara com uma TV da marca que não tenha esse tipo de tecnologia. Tá longe, muito longe de ser um QLED da vida. Porém, é aquilo, né? Já é uma tecnologia a mais. Isso daqui, esses números, essa tecnologia no dia a dia, se reflete, sim, em cores bonitas e vívidas. Porém, bonitas e vívidas, tendo em mente a faixa de preço. Ou seja, nunca teve uma TV 4K, você com certeza vai gostar muito das cores desse modelo aqui. Porém, ainda assim, ela é uma TV de entrada e ainda conta com um painel do tipo VA, que traz alguns pontos positivos. Mas o negativo é ter cores mais lavadas, que é o que nós temos aqui. As cores são um pouco melhores, mas ainda assim apresentam um aspecto um pouco mais lavado, um pouco mais desbotado. Porém, de toda forma, tá? Aqui é o esperado pra faixa de preço. As cores, de forma geral, aqui, não são ruins. Somente não brilham os olhos. Já no brilho, a D8000 atingiu 311 nits, que, mais uma vez, é o esperado pra faixa de preço dela. E, normalmente, TV de entrada, mais em conta, vai atingir isso daí. De 250 a 300 nits. Eu diria até que essa daqui tá um pouquinho melhor do que TVs mais básicas de outras marcas, tá? Ela tá entregando um pouco mais de brilho. De toda forma, o brilho que ela entrega aqui não suporta muita luz. Então, essa TV aqui, eu não indico pra quem tem um ambiente muito iluminado. Mas, assim, pensa em um ambiente externo, por exemplo. E, mesmo que a luz não bata diretamente na tela, tá? Com esse modelo aqui, provavelmente, você vai ver mais reflexo do que a imagem. Pra um ambiente interno, se tiver pelo menos uma cortina, ela vai bem. E esse brilho aqui é mais que o suficiente pra te proporcionar uma boa imersão. Outro ponto importante na imagem é o nível de contraste. E é como eu disse antes, né? Aqui, a tecnologia do painel é o VA. E com essa tecnologia, você tem um melhor nível de preto. Quando a gente compara com um painel do tipo IPS, por exemplo. E com esse brilho, que é até que interessante, a TV gera um belo contraste, tá? Atingindo aqui nos testes, a taxa de 4.650 por 1. Isso quando o brilho tá em 100%. Que é um belo de um número. Não tão fora da curva, quando a gente olha TVs do tipo VA. Que normalmente batem isso daí. 4.000, 4.500, alguns modelos 3.500. Ainda assim, vale destacar como um belo de um ponto positivo aqui. E o mesmo vai pro nível de preto. O modelo de testes, pelo menos, que é de 50 polegadas. Não chegou a apresentar um vazamento de luz que chegasse a incomodar. Na real, o vazamento de luz nessa unidade aqui, pelo menos, é quase imperceptível. Um preto muito bom, de ponta a ponta do painel. Algo que me agradou bastante. E nos testes, no quesito nível de preto, a TV chegou a 0.07 nits quando o brilho da tela tá em 100%. E esse número aqui, serve como referência, tá? Sendo que quanto mais próximo do zero total, melhor é o nível de preto entregue. E essa faixa de 0,05 a 0,010 é um ótimo número pra uma TV de entrada, principalmente. De forma geral, pra quem tá procurando uma TV em conta, no quesito imagem, eu diria que essa daqui é uma boa opção. Outro ponto importante pra imagem, principalmente pra quem curte TV aberta ou algum filme mais antigo, já que aqui a gente tá falando de uma TV com resolução 4K, é o upscaling. Pra quem não sabe, o upscaling nada mais é do que pegar uma imagem que tá em um tamanho menor, em uma resolução menor e ampliá-la pro tamanho de 4K, sendo uma imagem maior. E pra preencher essa tela, imagina que o vídeo é aumentado. E isso daí, se a TV não tiver um bom upscaling, você vai ver vários quadradinhos até. Eu mesmo já peguei TVs que quando o vídeo tá em 1080 até, você até percebe quadradinhos, fica bem ruim. E aqui não, eu diria que ela faz um trabalho bom, nada surreal. Até porque esse modelo não conta com nenhum tipo de recurso de inteligência artificial pra trabalhar com upscaling. Então, ela faz um bom trabalho, mas nada surreal. De toda forma, caso seja esse o seu caso, tá procurando uma TV pra assistir TV aberta, ou consumir ali algum filme, algum material um pouco mais antigo, aqui a experiência vai ser boa. Não surreal, mas boa. Outro ponto legal sobre a DU8000 é que esse modelo vai atender a praticamente todo mundo, ao menos no que diz respeito a espaço, a tamanho de tela. Já que ela começa em tamanhos bem pequenos, de 43 polegadas. E vai aí até uma tela gigantesca de 85 polegadas. Logo, independente aí do seu espaço, separado pra uma TV nova, ao menos nesse ponto aqui, ela vai bem. E eu diria que, de forma geral, né? Na imagem, ela entrega uma boa experiência pelo valor que ela custa. E o segundo ponto é sobre o áudio que essa TV aqui vai entregar. Afinal, a imagem, a gente viu que é uma boa imagem, mas e o áudio? Eu diria que o áudio é ok, quase atingindo o nível da imagem. Sendo que, pra mim, ainda falta um pouco pra ele ser considerado realmente bom. Então, eu vou deixar ele como, no máximo, ok. Ele não é muito alto, ele não traz graves, porém, de toda forma, ainda assim, as frequências se comportam muito bem. E você consegue entender perfeitamente médios, agudos, rio grave, que é bem tímido e não gera aquele impacto necessário em uma cena de explosão, por exemplo. Porém, mais uma vez, é o esperado pra essa faixa de preço. Raramente uma TV de entrada entrega uma experiência, de fato, boa no áudio. Alguns poucos modelos fazem isso, mas não é o caso dessa daqui, tá? Ela entrega o esperado. E quando a gente olha pra especificação técnica, a D8000 tem 20 watts de potência, divididos em 2.0 canais. Algo básico, algo esperado. Esse modelo não conta com o recurso Dolby Atmos, que é um recurso de imersão sonora, de imersão surround, que hoje em dia é bem começado em TV. Mas aqui não rola, tá? Porém, como uma alternativa, essa TV conta com um som em movimento, que é uma tecnologia da Samsung, proprietária da Samsung, que mais ou menos funciona no mesmo formato. Sendo que essa tecnologia tem como foco te imergir. Faz muita diferença, sinceramente? Eu diria que não. Mas antes ter a tecnologia, do que não ter. Em poucos momentos dá pra perceber ali uma diferença bem legal no áudio, mas são poucos, tá? Mas é como eu falei, antes ter, do que não ter. Agora, algo que é muito importante ter é o seu like. Então já toca aí no botão do joinha pra dar aquela força aqui pro canal. Tá chegando aqui agora e não tá inscrito? Pô, Black Friday tá quase aí, né? E o canal aqui com certeza vai te ajudar demais. Então já se inscreve, aproveita e manda esse vídeo aqui pra aquela galera que tá buscando uma TV nova. Ah, e siga o canal também nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. Lá eu posto alguns conteúdos diferentes que também podem te ajudar. E se curtir esse modelo de TV, tem link pra compra na descrição do vídeo. E comprando por lá, você também ajuda o canal. Além de eu sempre tentar colocar o melhor preço disponível na internet, tá? Então não esquece, tem link pra compra na descrição. E como o assunto é TV e você vai comprar pra assistir alguma coisa, dá uma olhadinha no meu canal de filmes e séries. O Envolto Filmes e Séries. Com dicas de aplicativos e do que você assistir. Além de curiosidades sobre filmes e séries. O link também tá na descrição. E o terceiro ponto que você precisa saber sobre esse modelo de TV da Samsung é sobre o seu sistema. Aqui na D8000, o sistema presente é o Tizen, um sistema próprio da Samsung. Logo, esse sistema não tem nenhuma relação com Android TV e com Google TV. E isso daqui eu tô citando e reafirmando porque em diversos comentários eu vejo o pessoal falando Ah, mas essa TV não tem Play Store, não gostei. Normalmente as pessoas associam Play Store a Google TV e a Android TV. E de fato, a Play Store, a loja Play Store mais conhecida, é do Google TV e do Android TV. O que não significa que o Tizen da Samsung não tem uma loja, tá? E uma baita de uma loja. O sistema aqui é super completo no quesito de aplicativos, tendo praticamente tudo que você vai precisar. Então nesse ponto de aplicativos, se você tá preocupado em faltar ou não aplicativos, eu diria pra não se preocupar aqui, tá? O sistema realmente é muito completo. Contando até com algumas exclusividades, ou ex-exclusividades, né? Como é o caso do Xbox Game Pass. O aplicativo da Microsoft, que permite que você jogue videogame sem ter um videogame, usando a nuvem, internet e um controle. E esse aplicativo aqui, até então, era exclusivo da Samsung. E digo era, porque ele também chegou no Amazon Fire Stick TV. Logo, não é mais exclusivo. Porém, no quesito TV em si, ainda é um diferencial. Já que ele não tá presente nas TVs da LG com o seu sistema webOS, ou mesmo TCL, Philips e por aí vai. Essas que contam com o Google TV. Logo, quando a gente olha pra TV em si, esse aplicativo ainda é exclusivo, tá? E pra quem quer saber mais como funciona o Xbox Game Pass rodando direto na TV, se funciona bem ou não, no canal tem vídeos dedicados pra dois modelos de TVs agora de 2024. O modelo DU7700, que é um modelo abaixo da DU8000. E o modelo Q60D, que aí seria um modelo acima da DU8000. Quem quiser saber mais, dá um confere no vídeo. E já que eu toquei no assunto de jogos, Se você tá buscando uma TV pra jogar o seu Playstation, o seu Xbox, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series e afins, você precisa saber que aqui você vai ter o básico. Primeiro que a TV, a taxa de atualização dela é de 60 Hz nativos no painel. Logo, o máximo que você vai conseguir aqui são 4K 60 FPS. Você não consegue mais que isso. Esse modelo não vai trazer VRR e não vai trazer Game Bar. Logo, se esses recursos são importantes pra você, saiba que aqui não vai rolar. De toda forma, a TV conta com o modo ALLM, que é aquele modo que altera do modo que você tá no momento pro modo jogo, assim que você inicia o jogo. Que é algo legal, básico, mas legal. Além de um modo de baixo input lag, um modo game de baixo input lag. Esses dois você encontra aqui nesse modelo. Já no quesito fluidez, eu diria que o sistema é bom. Porém, de toda forma, você tem que ter em mente que essa TV aqui é mais focada em custo-benefício. Logo, não tem como não presenciar nenhum travamento, nenhum engasgo. Hora ou outra, isso daí vai acontecer. Nos meus testes, não chegou a atrapalhar em nada a experiência, mas é nítido e perceptível que, hora ou outra, dá uma engasgada. Principalmente eu que testo muita TV acima, muita TV topo de linha. Nesse caso, comparar é inevitável, mas analisando a faixa de preço e a categoria da TV, é o esperado. Você também não vai encontrar nada ultra rápido nessa faixa de preço da D8000. De toda forma, ainda assim, vale ressaltar que, em TVs 4K mais básicas, o Tizen da Samsung é o sistema que costuma performar melhor entre todas as concorrentes. Seja a webOS da LG, que também roda bem, mas ainda roda inferior ao Tizen, e principalmente o Google TV, que é um belo de um sistema também. Não me entenda mal. Porém, em TVs 4K mais em conta, ele é bem sofrido, tá? Bem lento e bem travado. Logo, o Tizen, no quesito velocidade aqui, se destaca. Outro aplicativo que vale o destaque aqui na D8000 é o aplicativo de IPTV da Samsung, o Samsung TV+. Para quem está por fora com esse aplicativo, você consegue assistir diversos canais totalmente gratuitos, via internet. Você nem precisa colocar uma antena. A TV, inclusive, já vem com o aplicativo instalado. Então, chegando, é conectar na internet, clicar e começar a assistir. O aplicativo é bem completo, sendo que, para mim, ele é o mais completo do mercado desses aplicativos de TVs das próprias marcas. Sendo que a TCL vai ter um próprio, a LG também. Mas esse daqui, para mim, é o mais completo. Incluindo uma divisão por temas, que facilita bastante você já ir direto no conteúdo que você quer assistir. Além de um guia de programação, para que você saiba o que vai vir nas próximas horas. Colocar lembrete e por aí vai. Realmente, esse aplicativo aqui é bem completo. Eu confesso que eu não sou muito fã desse tipo de programação, mas hora ou outra eu me vejo ali perdendo tempo, pelo menos, passando pelos canais para ver o que está rolando. Ele não substitui totalmente uma TV aberta convencional, aquela da antena, já que ele não conta com todos os canais que você encontra em uma TV aberta. Mas, para uma galera, ele já vai ser mais que o suficiente, o que é algo bem positivo. Ah, vale citar que aqui, na D8000, você também tem controle por voz para dar comandos de voz, o que torna aquela pesquisa do dia a dia de algum filme aplicativo mais rápida e mais fácil. Para dar esse comando de voz, é necessário o controle remoto, tá? Já que o microfone em si fica nele. E falando em controle remoto, aqui nós temos um controle bem diferenciado quando a gente olha para o mercado, que é o SolarCell. Ele é um controle pequenininho, com poucas teclas e que não usa pilhas. É isso mesmo. Ele carrega através de energia solar, energia aí da sua sala mesmo ou, se tudo falhar, você ainda pode conectá-lo a uma porta USB do tipo C. Legal, né? Como eu citei, essa TV aqui está disponível em tamanhos de 43 até 85 polegadas, sendo que, nesse tamanho menor, você encontra a partir de R$ 2.000, às vezes até um pouco menos, e vai até R$ 8.000, e isso, obviamente, para o tamanho gigante de 85 polegadas. De forma geral, a D8000 é uma TV honesta, que entrega uma boa qualidade, nada surreal e nada muito além do que ela vale. Logo, para mim, ela é uma TV boa e honesta pelo preço que custa. E, para mim, vale super a pena. Lembrando que, se para você faz sentido, e se você gostou, tem link para compra na descrição, tá? Mas comenta aqui agora, o que você achou dessa TV? Curtiu? Você que está procurando uma TV nova, já tinha se deparado com esse modelo? Lembrando também que na semana que vem é Prime Day, tá? E aqui no canal vão ter lives praticamente todos os dias para te ajudar. Então, já anota aí, a partir do dia 16. E é isso, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Fui!